Música Amado e amada de Deus, hoje domingo dia 27 de novembro e nós estamos no primeiro domingo do advento, primeiro dia do ano litúrgico. O ano litúrgico, para quem não conhece, ele se inicia no tempo do advento. Padre, o que é o tempo do advento? É importante a gente poder entender, porque eu quero que você vá percebendo essa pedagogia litúrgica. O tempo do advento, a palavra advento quer dizer a espera daquele que há de vir. Nós estamos à espera de alguém que vai chegar. Então, é interessante porque advento envolve esperança. Vai chegar alguém. Eu vivo a esperança de que vai chegar alguém. É como se nós voltássemos lá na história da humanidade, há um período que o povo não tinha Jesus. Eles tinham a esperança de que viria o Messias, mas eles ainda não tinham o Messias. Entende? Então, o tempo do advento é poder voltar neste tempo, voltar neste momento em que a humanidade esperava esse Deus que enviaria o Salvador para nós. Aquele que viria como filho do homem. Então, nós... E é interessante porque o ano litúrgico, ele nos faz experienciar tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. De séculos e séculos e séculos. Entende? Então, assim, poder celebrar o advento é nos colocarmos nessa posição. Vamos esperar esse Jesus que vem. E aí a gente entende porque que logo após o advento tem Natal. O nascimento de Jesus. O tempo do advento, eu gosto de dizer também que é um tempo onde nós estamos com Maria ali. Nesse período de gestação. Maria também viveu essa espera. Toda mulher grávida vive essa espera. São os nove meses ali que ela está à espera daquele que vai nascer. Então, também é um momento onde a gente espera esse Jesus que vai nascer. Maria gerou Jesus no seu ventre. Nós vamos gerar Jesus no nosso coração. Não é uma espera onde nós ficamos parados. Mas é uma espera onde nós vamos ali agindo. Nós vamos fazendo a nossa parte. Então, vamos lá. Após essa breve reflexão sobre o tempo que nós iniciamos. Vamos olhar para o Evangelho. O Evangelho de São Mateus. Capítulo 24. Versículos de 37 a 44. Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos. A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando para este Evangelho, nós estamos olhando, então, lógico, é Jesus quem está falando. Jesus, ele apresenta a segunda vinda, né? Mas, trazendo para esta realidade, é como se a palavra estivesse dizendo, olha, você precisa ficar atento para esse Jesus que quer nascer no nosso coração. Você precisa ficar atento para esse Jesus que vem até você. Olha lá, na época do dilúvio, o povo casava-se, dava-se em casamento, comiam e bebiam, ou seja, estavam tão desligados de Deus e corremos o risco de ficarmos desligados de Deus. Tem muita gente que não está ligado, não está nem conectado. Nós estamos vivendo a era da conexão. Hoje, ficar um dia sem internet parece que a população vai adoecer, né? A pessoa não consegue ficar sem internet. Ela fica tanto tempo conectada que quando acontece alguma coisa, ela entra em sofrimento. Entende? Então, assim, a palavra está dizendo para nós hoje, olha, nós precisamos estar atentos a este Deus que vem. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Então, como que tem acontecido? Como que eu tenho? Ontem falava da sensibilidade, sermos sensíveis. Estou sendo sensível a esse Filho do Homem, a esse Deus que vem ao meu encontro? Porque ele vai falar, compreendei bem. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria. E não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ele não ia ficar desligado. Por isso também, vós, ficai preparados. Não durma no ponto, não. Tem gente que dorme no ponto. A vida está passando e ela está dormindo. E aí, quando está chegando no final, ela quer fazer tudo o que não fez a vida inteira. Não. É hoje. É no hoje que você precisa se abrir para as coisas de Deus. É no hoje que você precisa se santificar. É no hoje que você precisa se tornar uma pessoa melhor. É no hoje que você precisa viver o amor. É no hoje que você precisa perdoar. É hoje. Ah, depois. Não sabemos se temos esse depois. Né? Mas aí, quando a gente pega a primeira leitura, a primeira leitura vem mostrar também que o propósito vem falar que Deus vai intervir na história de Israel. Olha que interessante que ele faz uma explicação tão bonita, né? Onde a intervenção dele, ele vai transformar as armas em instrumentos agrícolas. Por quê? Para que não haja mais guerra. É aquele que vem trazer a paz. Deus que vem possibilitar a paz. Deus que vem nos desarmar. A primeira leitura é muito bela por isso. Quantas vezes nós estamos armados e tem gente que está armado até os dentes. Né? Está armado até os dentes. Porque se a pessoa falar alguma coisa, ela já tem a resposta, a réplica, a tréplica. Ela não... Ai, se olhar para ela de um jeito. Ela já... Ela está armada. E quando nós estamos armados, nós não abrimos o espaço para o amor. Às vezes nós ficamos armados com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, com os nossos dentro da nossa comunidade. Né? Marido e mulher que vivem armados. Né? Está ali, parece que qualquer movimento já vai atacar. Poxa! Né? Deus está falando hoje para nós, olha, desarma. Transforma essas suas armas em instrumentos, né? De amor. Algo que vai trazer fruto. Né? E talvez você precisa, já neste tempo, até mesmo se desarmar para as coisas de Deus. Porque tem gente que é armado para as coisas de Deus. Vai chamar essa pessoa para ir para a igreja. Já, Deus não existe, já. Não adianta de nada, não precisa ficar rezando. Está sempre armado. Desarma, meu irmão. Faça essa experiência de se desarmar para poder sentir esse amor de Deus na tua vida. E olha que bonito que fala o Salmo, né? Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu não estou armado e me convida para ir para a casa de Deus, para a igreja, para a missa, me dá alegria. Por que você, às vezes, fica bravo quando te convida para ir para a missa? Porque você está armado. Por que você aí reclama? Ah, para de me chamar. Não vou só continuando, então, a nossa parte aí do dia 27 de novembro. O padre falava de estarmos armados. Tive um probleminha aqui na gravação. Mas agora a gente está voltando. Então, por que a gente fica tão armado quando a gente é chamado para ir para a casa de Deus? O Salmo está dizendo, vive essa alegria. Vive essa alegria de poder ter gente que se preocupa com você e quer ver você no caminho de Deus. Vive essa alegria de ter gente que ali quer a tua presença junto dela. E aí a gente vai para a segunda leitura também, que é muito importante. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos? Pois já é hora de despertar. Desperta você que está dormindo. Não dorme no ponto. Acorda, movimenta-se. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a nossa fé. Então, o tempo do advento é esse tempo de despertar, de voltar para os braços do Pai. Então, que você possa pegar essa palavra de hoje, que você possa estar aberto e se preparar para esse Jesus que vem nascer no meu e no seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.